Degraus da vida, Emmanuel, comparemos o mundo a grande instituto de ensino. Aceita a existência no planeta por estágio educativo de que necessitas, ainda mesmo quando te reconheças na condição de doente, sob regime de internação em alguma das enfermarias da escola. O corpo físico é a carteira de recursos a que te prendes, para efeito de preparo e burilamento. A religião do teu clima doméstico é a classe de iniciação na espiritualidade maior, da qual podes seguir indefinidamente para adiante, no rumo dos mais elevados conhecimentos. Faz-se, pois, da ideia de Deus que já possuas no caminho da própria ascensão. Elege no trabalho a tua bênção de cada dia. Compreendamos que o bem é a execução da lei divina, a estabelecer a felicidade dos outros com a mesma justiça com que estabelece para cada um de nós. E o mal é a tribulação, que porventura estejamos impondo a existência do próximo. Dever é rotina de instrução. Disciplina é condição de êxito. Dificuldade é exercício de aperfeiçoamento. Conflito é aula de reequilíbrio. Obstáculo é desafio para melhoria de resistência. Solidão é pausa de reajustamento. Contratempos se definem por avisos salutares no serviço a fazer. Contratempos se definem por avisos sanitários no serviço a fazer.